Ainda 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 Sinto o beijo Que você me deu Ainda Dizendo que Por a sempre Era todo meu Ainda 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 vive em mim Um grande amor Que não mordeu Ainda 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 Ainda, ainda choro à falta que você me faz Ainda, ainda vivo triste e não tenho paz Ainda hoje eu sinto que preciso lhe dizer Que gosto muito de você Eu 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 gosto muito de você